O que não sabe O que não sabe continua cedo E retira a fama de as damas Continua cedo E a alma Então vale a pena Confundir irmão Sou suprema juntos na merda Na lá milodo mais de quinze anos De luta só três na boca do povo Verdadeiro como é esbarso Continua cedo Calças debaixo do rabo tatuagem em todo o corpo Culto bitches culto cabos Culto chantes culto copos Mesmo em cada street que lida com traficantes Com piseiros, com 10 rascas, com chicos e assaltantes Verdadeiro nessas streets Continua cedo Humildade, persistência, integral rap é minha arte Comer, entregar pacotes e fugir da baufe no black Tô na estrada do sucesso Também ando atrás do dread Não é música, isso é vida Por si, nigga, não percebes Continua cedo Persistente do caralho Do enxado e não percebes Por isso é que quando ligas Se o meu mauvo aperte o red Percebeste, matafaca, não continuo Continua a ser o memo, nigga A luta é pra tentar mudar de vida Coração no bairro, corpo nessa vida Igual pro pro latinho, don Jason Silva Se quiser testar, testa a liga Fama é algo que a gente não liga O trabalho dos bonos pra outra liga Aqui no abolo, o fofo, o abuso e a gente desliga Podem tirar essa fama Conheço atalhos pra estrada da grana Sou real nigga toda semana Se cair, eu subo de novo mano e mana Bens materiais é só pro conforto Vendo tudo, se depo todo Mas a ligação com o povo não coube Humildade viverá comigo até tamozo Eles falam o que não sabem, continua sério E retira a fama de as damas, continua sério Minha alma, no meu coração Então vale a pena confundir, irmão Eles falam o que não sabem, continua sério E retira a fama de as damas, continua sério Minha alma, no meu coração Eu nunca precisei de grana pra ter essas bitches E mesmo antes da fama incomodava o snitcher Leva fama, leva as damas, deixa grana pra morrer Mesmo que leva as damas, elas botam bumerang E se levares essas luzes e câmaras Continua a cheinar sem as coisas que a fama traz Se recuás o filme, é a mesma vida Mesmo os negas, mesma vida Então podes levar as hoes Eu continuo o happy Filho do NGA Stan Ninja Zama Daddy Podes recuar o tempo Nigga eu já era heavy Antes da barriga do NG E da barba do baby Então podes levar tudo que eu não tenho medo Eu sou um hustler Eu vendo óculos a um cego Eu estou fora das ruas Mas me contradigo bro Porque estou sempre na rua Stanley não diz hoes Nigga mas foda num rap Vocês estão a rimar em vão Dá mas não fodem com vocês Broke niggas não dão tesão Carro longe do chão Confirma sou Anifá Cara de clolo, sotaque é uma goba As a puta da garagem toda alemã Alá Pai Norte Jesus Papa Bang Dizem que tempo é dinheiro Conta no best Ganha tempo Sou amigo do good Deu a benção ao puto Dismo puto foda o rap Dismo puto Essa merda é um estupro NG doença Não existe vacina Mixer foi ouro Pobo foi platina Tentas vir contra o rei Vai sofrer teu ataque Eu dependo do black Tua família depende da Fnac Ontem posava na minha Com umas putas gostosas Hoje eu tenho gostosas Vadias famosas Pinto a vida nas rimas NG e o Picasso Vou mudar de comigo Por que? Garagem já não tem espaço Eles falam o que não sabem Continua sério Memo negro Direto e a forma de as almas Continua sério Memo negro E a alma Memo no coração Memo negro Então não vale a pena Confundir irmão Memo negro Eles falam o que não sabem Continua sério Memo negro Direto e a forma de as almas Continua sério Memo negro E a alma Memo no coração Memo negro Não vale a pena Confundir irmão Memo negro Memo negro Você me vê emas Porque eu estou